Música Sim, já tem mais uma música? Vamos ouvir mais uma? Música Se você é tão sério, não consegue brincar Não tem um sorrisinho para me abencar Eu sou bem diferente, eu é caridão A gente vê que estamos sozinhos, uma boa chamada Eu vou brincar, tem que ser já sozinho Você volta a banho, o sabor é vindo lá Seja atenção, por favor não esqueça A coisa nessa cabeça é meio a relaxar Se você é tão sério, não consegue brincar Não tem um sorrisinho para me alegrar Eu sou bem diferente, eu sou bem diferente, eu é caridão Seja atenção, por favor não esqueça A coisa nessa cabeça é meio a relaxar Eu vou brincar, tem que ser já sozinho E você volta a banho, o sabor é vindo lá Seja atenção, por favor não esqueça A sonha é a sua cabeça, a bebê não relaxar. A sonha é a sua cabeça, a bebê não relaxar.